Salve família, começando mais um vídeo, hoje vai ser o vídeo de Maragogi Suando que tá muito calor Já pegou o carrinho, já colocamos a lua nas coisas e já estamos indo pra Maragogi Vou virar aqui pra mostrar pra vocês Salve família, nós somos um casal de nomas digitais com uma gatinha E juntos estamos viajando o Brasil, morando alguns meses em todos os estados E conhecendo a culinária e os lugares mais lindos desse nosso país Vem acompanhar a nossa vida afora Ó Silvano aí, carrinho, a gente pegou um C6 Cactus Na verdade a gente pegou uma categoria menos, eles sempre dão uma upgrade de graça pra nós Porque nunca tem né Aí o gatinho tá aqui, cintinho já A areia dela A mochila Aí nós levamos muita coisa, só duas sacolas com as máscaras, as coisas né, que a gente precisa Uma aguinha Olha o carrinho Bem simples, não tem muita coisa não, é meio capadinho Nem câmera de ré não tem Mas é bonzinho, bom que é alto pelo menos pra andar pra esses lugares assim que tem muita areia né Bebam água, tá muito quente Nossa, tá muito calor, tá trinta e poucos graus E aí eu vou mostrar o caminho pra vocês, se tiver como é que é a estrada, tudo, vou mostrar tudo Tudo sobre Maragogi nesse vídeo Maré e família, chegamos O EP é bem legal Mas o acesso por fora é meio fabuloso né Porque a cidade em si ela é bem interior né Por isso que pouca gente fica aqui né Ficam nos hotéis mais afastados aqui de Maragogi da cidade mesmo Só que a gente ficou bem na cidade né Mas em si o quarto é bem legal ó Geladeira, fogão ali na frente TV A Luna tá aqui já Reclamou na viagenzinha bastante Deu umas 3 horas mas a gente parou pra almoçar né Aí aqui tem um chuveirinho com Tietinha mas Chuveirinho é legal E espelho Mas o mais legal é a vista Tô assustada, tô muito perto da beirada Olha que legal Bem diferente pro mar E o Maragogi é completamente diferente do mapa que a gente for olhar Tem um monte de restaurante, inclusive aqui embaixo tem um restaurante A vista é muito show Tem um corredorzinho, inclusive ali é o mar né E aí desse corredorzinho que eu falei pra vocês que o acesso é cabuloso ó Vem na cidade, vocês podem ver que todos os prédios, todas as casas são assim né Essa mesma estrutura que tem aqui Fizeram bem bonitinho mas o acesso é pra ali E o nosso carro tá ali ó, dá pra ver ó, daí direitinho tá ali o carro Na frente do branquinho Dá pra ver ele daqui Cidade mesmo é bem pouco estruturada Até aí tudo ok porque a gente gosta né De cidadezinha pequena, de restaurante, coisa assim Eu gosto normalmente As melhores comidas, as melhores coisas ficam nesses lugares né Então até aí ok É, eu gosto de lugar assim né Bem rústico, bem antigo, bem simples Que normalmente são os lugares que tem a comida melhor Que tem as coisas boas, que a pessoa é mais receptiva, que são mais seguros né São bem legais Então aí até isso daí tudo ok Mas realmente a cidade não é muito estruturada Mas vamos ver se a gente acha lugares pra ir também né A gente tem pouca estrutura e não tem o que fazer também né Ah gostei, tem bastante roginho pra beijar Ah sim, parece que tem bastante roginho Ó a família caminhando um pouquinho aqui na rua Mostrando os restaurantes, os usuários Essa rua aqui é sempre focada no turismo né Aqui é a placa de Maragudim, fica bem na pracinha que tem aqui Bem pertinho do nosso que a gente tá, onde o nosso urbinho habita Tem uma entronzinha pra praia, bem legal também Só vai ver o mar melhor amanhã mesmo né A gente já tem passeio amanhã de manhã E a rua aqui é 100% focada em turista mesmo É só loja, restaurante e venda de passeios Muita venda de passeios Aí tem passeios de lancha compartilhados a partir de 60 reais A gente pagou 100 reais o nosso Mas comprando com excelência, no lugar confiava né Eu não sei como é que é esses aqui E nem o trajeto que eles fazem né Mas entre 60 e 100 vocês compram um passeio de lancha E aí de jangada entre 50, 80 reais por aí É legal a cidade Bastante loja Eu tenho almoça vendendo também É muita lojinha, muito restaurante Aqui não dá não pra ver direito, mas eu vou mostrar melhor Bom família, a gente veio no mercado Esse é o super bem preço, eu vou deixar o nome aqui embaixo Pra facilitar a vida Preço bom Ah, preço bom Conseguiu ver quanto que tá o arroz? 5,39 5,39 é o preço, é um preço parecido Os olhos são entre 8 e 9 Arroz, massa, biscoitos Tomate 5,40 Francar as carnes Os dons vão pra vocês verem Que é um preço das carnes Ok, não achei nada caro Cerveja, 3,49 É um local que dá pra passar bastante tempo sim O mercado é um pouquinho mais caro que o Maceio Mas não é tanta diferença assim Até que eu vou Com a vovó Trinta, 23,50 23,50 Bandeja 23,50 Tá carinho O que mais que tem aqui? Carinhas Um pouquinho caro também O valor é um pouquinho maior aqui de Maceio Mas não é um absurdo Quanto que tá? 4,50 Tá bom Os bolachinhos aqui É o que a gente achou aqui Achei que era mais caro A pessoa fala que é muito caro aqui Mas não achei caro assim As coisas são mais caras que o Maceio Mas não é tão absurdo né Isso aí, quanto que é as coisas do gatinho? 3,39 Essa a gente não usa né Mas tem sachê Parece normal Nossa, a gente já deu pra ela 3,9 É, por isso que ela tem É Muito diferente E tem de tudo Tem Panelas Lâmpadas Miojo Miojo tá barato 1,79 Ah, vou passar a miojo aqui então O cabelo doce tá barato Também 4,49 O sistema que pagava 2 e pouco As massas aí 5, 10 Massa de lasanha 9 9 não 5, né 5,9 Miojo Miojo Ó a família Aqui é o mercado A gente tava Vem do lado já tem um negócio Que eu acho que é de açaí né E aqui é a ruazinha de trás da praia Essa partezinha pra cá Já começa lojinhas e várias coisas Mas vindo pra cá Não tem tanta lojinha E a praia é pra cá né Então nessa ruazinha aqui Já é um pouquinho turística né Vindo mais perto de onde a gente tá Essa rua é de cima Aí tem farmácia Tem de tudo E o mercado a gente achou ok O preço não é tão absurdo assim Um pouco mais caro que o massas aí Algumas coisas que tipo energético Tava bem caro Algumas bebidas bem caras Mas nada assim tão absurdo Bastante lojinha Porque não dessa Se fosse ficar tipo Alguns meses Daria pra fazer compra do mês Tranquilo né Ali não Não seria tão fora assim Massas lojas Lá pra cima tem uma Acho que é massa Não me engano É uma catedral Que tem ali Acho que é de pão Tem uma quadaria Sim Olha o boticário lá Que legal a estrutura Nessa parte aqui É uma estrutura de cidade pequena Mas tem tudo Vai alanas Boticário Bastante farmácia Sim A família A gente veio aqui no Sensei Burger Que é a recomendação Do dono do Airbnb Legal Você tá bem na frente Deixa eu mostrar aqui O menu pra vocês Aqui são os burgers A gente pediu um gamela E o Sensei Burger E aí de petiscos aqui Tem a picanha Prime Tem várias outras coisas Aqui a gente pegou Batata frita Sensei Que é a batata com Cheddar e Ben As long necks As cervejas São um pouquinho mais caras Principalmente KS Né 7,50 Mas os hambúrgueres Normal Aí os drinks Os drinks o preço é parecido Não é muito longe De Maceió Claro que lá tem algumas opções baratas também Mas tem bastante opção do Enquilação mais Em tônica tem até Whisky salad E esse daqui é o de sushi Sushi é hambúrguer A gente vai comer hambúrguer Deixa eu ver Você tem uma sussu É, você vai não comer sushi Bastante opção de sushi Chegou o refrigerante Olha a família Almoçamos já Ali é o Sensei Burger E parilha Nosso prédiozinho Aqui tem um ponte Parmediano bem do lado E parmediano Por que é o lugar? Diferente Taocas aqui na frente Da minha pizzaria E já tem um lugar Que vende passeio Bem na frente E pra lá É vários Estalentezinhos Várias Tem pra vocês Bem estruturada Essa parte aqui Pra turismo Principalmente E pra cá Tem várias pousadas Um monte de gente Vendendo passeio Na rua o tempo todo Também Restaurante aqui Bem legal Mas pra cá Tem mais restaurante Mais pousada Para o Mediato Caminho Hoje é outro dia Veio aqui pro passeio A gente já tá até na lancha Vou ensinar uma tomada Pra vocês Quando a gente voltar No lugar Aqui Só não tem Mas eu mostro pra vocês Melhor Durante o caminho É muito Música 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 A família Aquela ali é a nossa lancha Essa é a primeira parada Do passeio Que é Aqui nas cenas naturais Da Barra Barra Grande E ele fica aqui Mais ou menos Uma hora Uma hora e pouquinho Tem umas nove Nove e pouco Agora é oito horas E a maré Tá descendo ainda Pelo que eu vi ali Então quando chegar Nas cenas naturais Eu vou filmando Vou filmar em super aquático Então eu vou Narrando depois Pra vocês Olha que lindo Já estamos aqui Na parte dos corais Olha que legal Essa parte Pisa só na parte clara Tá? De areia Aqui no meio Isso Corais lá pra frente Bonito Aqui já estão secos Os corais São ali pra fora Legal As ondas Estão bem longe O legal é que Tem esse primeiro coral Mas lá tem outro Moral São dois Duas divisas Então tem mais Para ser natural Pro outro lado Ainda Muito lindo Aqui E o diferencial Daqui Que a gente está Bem longe Da praia Nossa senhora Fica um pouco Mais próximo Da praia Inclusive Pelo caminho De Moisés Dá pra chegar Nessa divisa E aqui Em Maragotina Tem que vir a pé Pra cá Ou de jangada Ou de lanche E também Tem vários peixinhos Que passaram Quando nós Já li São de maiores Esses peixes Aqui também Porque a gente Está mais longe Mas na manhã Mais alta Seu balen na frente Solta com a outra Aqui Mas quando vira Pra cá Que lindo Olha aqui Os peixinhos Montão Montão Olha aqui Vamos embora Não Desperte Aqui pra frente eu já vou Guardar o celular aqui Vou filmar mais um pouco pra cá Ó, aqui já começa a ficar mais fundo Cheio de peixinho But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Sitting right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs in the... Step one Wake up early gonna rise with the sun Step two Get some good, some food in you Step three You grow hard about what you wanna be Step four F*** everybody just do your thing Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up We're already going We're going to the next thing I've been able to do a lot of videos I don't know how it's going to be the audio I don't know how it's going to be the audio I don't know how it's going to be the music or something And it's bad to see the camera The camera Even with a pin Because it's kind of embaçado So I don't know how it's going to be the quality of the videos Look how cool Here It's a second parada do passeio Caminho de Moisés Ficam várias mesinhas aqui pro pessoal Rede Lugar pra tirar foto Balancinhos Vários Barzinhos futões A beirada aí que vem dando coisa Aqui legal o balancinho que passou a tirar foto normalmente E o caminho de Moisés aqui Drinks Vou mostrar pra vocês aqui Olha as redes, as balancinhas Olha que legal Aqui Moisés Pra uma pessoa ficar bebendo, quer alguma coisa Vendendo, lotado de gente Quase como um comércio Aberto no alto mar Aqui a praia lá, bem longe Aí a nossa lancha ficou mais pra lá E a chalés dourado Nem até perdi ela de vista já Cata lá depois O cheirinho tá bom, não tá fome Tá com fome? Eu tô Eu não achei nada pra comer na real só de bebida Vamos ver Deu o cardápio ali com o coraçãozinho Ah, tinha comida também, achei que era só bebida Vem, aí quanto mais pra lá mais comércio tem Você vai, gente Um monte de catamarã É bonito realmente aqui Só que é muita muvuca, muita gente Olha o camarão ali, ó Sim Família, última parada do passeio Praia de Antunes Vê que linda que é a praia Essa realmente a gente achou bem bonita Bem azulzinho Antunes, família Aí aqui tem uns lugares pra tirar foto que eles cobram Igual sempre tem Qualquer lugar que vocês pararem aqui Vai ter lugar assim pra tirar foto Os coqueiros E é uma área que o problema é que fica cheio de lanche, né Pra tomar banho não é tão Tão legal, né Mas é legal Bem legal Passa prendendo passeio de jet ski ali Vinte minutos, cento e cinquenta reais Caro, bem caro Mas também não tem como, né Quando vocês estão fazendo passeio Não tem como fazer outros passeios, né Dá pra vinte carros e fazer Se quiser Vamos até lá a outra parte de ficando Parte mais famosa E aí também estamos indo Acabou o passeio agora Vai ter um túnis Vai ter um túnis Vai ter um túnis Vai ter um túnis Uma túnis Cocada Olha essa túnis Olha essa túnis Cocada Compramos uma túnis Com essa túnis Com essa túnis Bem boa, né Essa túnis Bem molhadinha, né Que eu gosto Olha que legal A gente vai lá pra Bundabá Tem um lugarzinho pra almoçar Que hora agora? Dez e vinte Dez e vinte? Tá cedo, hein Tem algum lugar até a hora do almoço dele Curtindo Olha família, a gente está aqui agora no lounge Casa Branca Ficava bem pertinho de onde a gente estava já E aí eu pessoalmente fui aqui no bar Mas a gente escolheu ficar aqui no lounge Casa Branca Que é diferenciado Tem um balancinho aqui bem legal também, ó O melhor lugar do mundo Branca Lounge Na frente da praia A gente pode usufruir da praia Da piscina Aí tem as opções aqui embaixo Tanto do chuveirinho Quanto da jacuzzi Ó Tá enchendo aqui E esse espaço aqui E esse espaço aqui todo é reservado só pra mim e pra Silvana também Aí fica no valor de trezentos e cinquenta reais E também tem direito ao espumante que está chegando ali Aí E esse espaço aqui É esse mesmo? É esse mesmo? É esse mesmo? É esse mesmo? Pode ler? Pode, pode abrir Aqui o cardápio, ó É tudo bem caro Realmente Mas eu acho que esses aqui Dos lounges Esses da beirada aqui Eles são mais caros mesmo Que a gente já estava esperando Eu já até tinha olhado esses cardápios aqui Já sabia o valor Trinks especiais da casa Os drinks até que não são tantos E eles têm vários vinhos também, ó Bebidas Mas como Os drinks não são tantos, né? Tem whisky, mas nada de whisky bom Os clássicos Destilados Tequila E os espumantes aqui, ó E os espumantes aqui, ó Ó, a gente tem os... Eu sou... Não, é 80 reais Então se eu tirar os 80 reais E o valor aqui já dá uns 200 pouco, na verdade Do espumante Bora curtir Vamos mostrar o resto do episódio E o restante, ó Do beat club Vim música ao vivo sempre E as músicas são muito boas Quanto mais pra lá Vocês ficarem mais longe da música, né? Melhor pra conversar Mas se quiserem ouvir música Melhor ficar pra cá A entrada é 25 reais por pessoa Pra vocês ficarem aqui nessas mesas normais Ou aqui, né? E aí tem os louds Que vão a partir aí De 100 reais até 350, né? Que é o que a gente ficou lá Que era o jacuzzi Que era o mais caro de todos Fica bem na frente da praia Então dá pra curtir a praia Dependendo do louds Que vocês pegam Vocês podem curtir já A piscina também E aí tem os banheiros Som de vinho Mas assim Vale a pena Mesmo que seja Pra pegar 25 por pessoa Porque o atendimento deles É de outro mundo É excepcional Tudo limpo Organizado Não tem uma sujeirinha Eles atendem muito rápido O que vocês chamam eles Estão assim Segundos na mesa já Então Incrível realmente A experiência Muito top E fica bem na frente Das plaquinhas Pra vocês terem foto Tem um balanço legal Aqui pra tirar foto também Então vale muito a pena Comida boa Música boa Atendimento bom E o preço é justo A gente pagou mais Mesmo porque a gente Quis ficar no louds separadinho Por causa dos tomates Essas coisas A gente tá hoje Bom dia Hoje é quarta-feira Olha que lindo Isso aqui é a praia de Antunes A maré agora tá bem baixinha Acho que 0.0 E tá baixando ainda E aí aqui tem os passeios Das piscinas naturais né E a VUCA mesmo fica pra lá A gente tá na parte mais isolada Bem onde tem um estacionamento Que é 10 reais Vocês podem passar o dia inteiro Eu vou deixar o link Do estacionamento Com o endereço aqui Na descrição Porque aqui é Vocês querem curtir a praia E ver os lugares bonitos De verdade É pra cá Que daí vocês vão pegar Antunes Xarel Praia da Bruna E Ponta do Mãe Que tudo é pela praia aqui Só deixando o estacionamento Pode deixar o dia inteiro É 10 reais Se eles alugam um guarda-sol Se quiser ficar só aqui na praia também Descansando Pode trazer a comida de vocês As coisas de vocês Se não quiser trazer Ó do lado aqui Já tem um quiosquezinho Do outro lado aqui também Tem um quiosque Que eles servem coisas Mas pra lá também tem Tem locais pra comer aqui se quiser E a Muvuca mesmo Fica lá naquela ponta Que é onde ficam os dois coqueiros Que é aqueles coqueiros meio que Quase virou um estúdio ali Onde eles fizeram Que não tem nada de legal Tirar foto lá Já tirou mas não gostou das fotos E aqui daí Antunes Essa parte aqui Realmente é pra vocês fazerem por conta Se quiser o cara aqui Do estacionamento na frente faz O estacionamento faz Passeio nas piscinas naturais Então dá pra deixar o carro aqui Fazer o passeio direto com ele Se quiser Ou dá pra ficar só curtindo a praia Como a gente fez o passeio das piscinas ontem Hoje a gente vai curtir mais isoladinho Olha a altura dessa água Bem baixinha Vamos caminhar por aqui mesmo Porque eu sei que já tem umas piscininhas aqui mesmo E Antunes Olha família que legal Aqui tem dois corais Do lado de cá Do lado de cá E no meio aqui onde a gente tá É um pouquinho mais fundo daí Pode tomar banho se quiser Mas ainda tá baixando também né E dá pra ir seguindo Pela altura aqui dá pra ir seguindo Na verdade até lá se quiser Mas é a parte mais baixa de seguir É por onde tá seco ali Aqui já é bem legal pra gente ver Deixa eu ver se no meio desses corais aqui Não tem nenhuma piscininha Mas eu acho que não Até que tem Mas é muito pequenininho Fechou? Aqui Antunes é muito bonito mesmo Pra lá tem mais corais Olha aí família que legal ó Aqui sim é quase um caminho de Moisés O mar aqui do ladinho ó Aqui bem sequinho ó Pra lá A gente vai ver até onde que vai por aqui Pra ver se a gente consegue chegar até lá na ponta Descobrir né Como é que funciona a primeira vez a gente aqui Devagarinho pra ir descobrindo o lugar né E a maré ainda tá descendo Tá bem tranquila Mas a maré aqui demora pra subir também né Então Mesmo quando ela parar de De descer Que eu acho que é daqui uma hora mais ou menos Ela vai começar a subir bem devagar Então a maré alta é só daqui umas Três horas por aqui Pra bastante né Que legal ali os corrais na frente ó Onde a gente filmar aqui é que o sol tá bem na minha frente né Que legal você vê Deixa mais na frente eu filmo pra trás aqui também Mas é tipo uns bancões de areia bem grande Vários tem Olha que legal Isso sim que é uma maré baixa ó A maré tá negativa Menos 1 Mas ela fica assim até 0.0 por aí Ela fica Ela tá marcando chegar até menos 2 hoje Que é daqui uma meia hora Mas não sei se vai baixar muito mais que isso Olha agora a gente tá dando por dentro aqui ó Que show Você viu tudo de lá até aqui A pé E as piscininhas já estão bem ali na frente Pelo que a gente viu a gente vai conseguir chegar lá Olha sim Mas vamos vir até lá pra daí Olha que lindo Olha a cor dessa água Silvana tá indo pra lá Pro lado errado inclusive Silvana Não é pra ir Tá indo pro lado errado É pra lá Olha aí que legal Aqui a gente na verdade também aqui dentro de uma piscininha natural Se eu vou andar ali E aí aqui já começam os corais Olha aqui a água que tá quase na minha cintura Na minha cintura É pra seguir caminhando até lá na frente Olha aqui um caminhozinho que tá pra ir caminhando bem tranquilo Tinha que veio pelo outro lado pra ir conhecendo Mas dá pra vir direto por aqui Olha lá Olha aí que legal Chegamos aqui A gente tá sequinho já A gente tá longe mas tá pertinho já Olha que legal essa parte aqui Tem umas piscininhas aqui e outra ali ó No meio tem uma também ó Bem legal Muito lindo Vou colocar lá pra não perder mais Olha aí que legal Vem nos corais Olha aqui os ouriços Olha que bonitinho Bem aqui embaixo Esse aqui ó Esse aqui é bem grandão ó Se mexendo Vários ó Se tivesse um bem solto dava até pra pegar na mão Mas eles tão por dentro aí pode machucar a mão pra pegar Ali da Silvana E esse aqui Vários ó Esse aqui tem que cuidar quando vai caminhar aqui O sapatinho protege né Tem que cuidar Mas raramente eles ficam bem em cima soltos né Olha que legal Agora a gente já tá bem na beladinha aqui Vamos indo Bem onde termina aqui Eu já tenho umas poças E pro lado de lá tem umas piscinas pelo jeito A gente vai lá ver E a gente vem caminhando pelo caminho aqui ó Agora a gente já tá no pico da maré baixa A gente tá menos um Depois a gente tem que voltar daí Estou ganhando a boat Olha que legal Eu já tinha visto mais Mas esse aqui inclusive não dá pra limpar Tá em cima ó Tem que desviando Olha que lindo aqui ó Por aqui ó Entrando os peixes Deixa eu ver se você pode tomar aqui Olha que legal Olha os peixes ali ó Olha a cela do outro lado Olha que lindo Aqui tem que ter bastante cuidado pra caminhar Claro que o sapatinho facilita bastante né Mais vezes assim Ó Deixa eu avanar Olha que legal aqui A gente vai mais pra lá que tá mais tranquilo de caminhar Pra ficar ali Tudo indo tá pra lá Então ali pra gente poder tomar um pouquinho de pão antes de voltar né Olha aqui Olha aqui a quantidade de peixe Olha aqui a quantidade de peixe Olha aqui tem os calorizinhos ó Olha aqui tem os calorizinhos ó E um monte E ali bem legal Tem uma piscina maiorzinha também A gente vai para o lado de lá para ver se consegue tomar banho Todos os buraquinhos tem isso Montado Tudo bem seco O bom de ficar do lado de cá Porque é o primeiro lugar que a maré vai subir É aqui Porque a maré vai passar para cá A gente vai ser os primeiros a ver quando a maré está subindo Porque a maré começa a subir aqui E depois para lá Fechou Por aqui já dá para entrar Vamos ali na ponta Tá bom Os peixinhos ali Fechou? Olha aí família que linda Voltamos para cá agora para tomar um banhozinho Aqui nas piscininhas Vamos ver se acham os peixinhos Vou botar o celular na cabinha aqui Para poder filmar Baixo da água Só estou com ele fora agora por causa do áudio E vamos ficar aqui pertinho dos corais Ali na frente tem várias piscininhas também E aí quando começar a subir a gente vai para lá e volta As crianças gritando Aqui já está cheio de peixinhos Viu os peixinhos aqui? Vai com aí? Então Vou botar uma capinha aqui E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aqui já é o Hotel Grã-Oca, que é um hotel, acho que é um dos mais bonitos que tem aqui em Maragogi, realmente muito lindo, o Salinas e ele acho que são os mais bonitos que tem, e é bem caro de ar, de 1.500 para cima de ar é bem caro, mas ele fica assim ó, no ponte, porque ele tá bem em Antunes ali, bem onde ficam os passeios, bem onde é as piscinas naturais, então ficar no hotel é só caminhar, ter as piscinas naturais, se quiser ou comprar um passeio ali na frente, tem toda essa piscina, 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 então é muito topo, realmente vale a pena, mas pegar qualquer pousadinha nessa área aqui vale a pena, apesar que fica bem isolado e o sinal de telefone também não é muito bom aqui, né, o Nick não consegui postar quase nada agora, mas a cor do mar é, olha isso, muito linda, muito linda. Bora lá pra ponta, porque a gente vai ter que botar toda essa penda. Olha aí, família, pegando a vista do apê, um sol hoje, bem bonito o mar, bem verdinho. E agora nós estamos indo pra salmigar dos milagres, o gatinho tá aqui ó, o gatinho tá arrumando as coisas. Gola o meu gatinho, quase na parada. Olha aí, nós três ó. Bom, família, já estamos indo em direção a salmigar dos milagres, aqui é a balsa do Porto das Pedras, dá pra pegar a balsa ou dá pra seguir pela rua, a gente veio pegar a balsa pra mostrar pra vocês, o paciente a gente queria ver, então a gente pegou pra cá, mas não que a gente ache legal, porque a gente morou em Arraial, e Arraial tinha balsa, então a gente pegou uma balsa toda hora, né, a gente acostumou. Mas vamos ver como é que é aqui, pra mostrar pra vocês, que eu sei, pelo que a gente viu, é 20 reais, a gente vai vir agora pra ver se é 20 reais mesmo. E aqui em volta tem várias lojinhas, vários restaurantezinhos, que a gente pegou até inclusive coisa pra comer. Tô com ticana aqui na frente, porque a balsa é bem pequenininha, então vai e volta, vai e volta, várias vezes, né, então demorou uma hora mais ou menos pra conseguir pegar a balsa. Olha a família, estamos aqui na balsa, paga ele ali, e a vista, e o Lagoa, pra mostrar pra vocês mesmo, mas não vale a pena. Vão pela rua, vocês vão chegar bem mais rápido, porque a balsa, como cabe poucos carros, demora muito, né. É 20 reais o carro, pode até 12. Vamos para esse aqui. Tem mais pra mostrar pra vocês, mas se vocês virem, passam pela rua, contornem ela, que vale bem mais a pena. Vamos lá.